Pilatos, quando o encontrou, o obrigou a deixar a fé que eles proferiam sobre Jesus Cristo. Mas ele continuou com a sua fé e acabou sendo torturado e, por fim, ele foi decapitado. No ano de 999, o Papa Silvestre II o canonizou. Só que ele tinha um pouco de dificuldade em encontrar documentos e algumas provas sobre São Longuinho. E ele pediu a intercessão do próprio São Longuinho para encontrar os documentos e foi encontrado. A partir daí, vem a lenda de que tudo aquilo que você pedir São Longuinho ajuda a encontrar. E também a parte dos três pulinhos e dos gritos, ninguém sabe exatamente como é que foi. Então é isso. E a ponta da lança está no museu em Viena, na Áustria.